Música Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Um ano depois da tragédia em Petrópolis, que provocou a morte de 235 pessoas, a cidade tenta se recuperar. Os restos dos danos causados pelas fortes chuvas ainda são visíveis em vários locais da cidade. No dia 15 de fevereiro de 2022, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, decretou o estado de calamidade pública. Em apenas seis horas, o volume de chuva que atingiu a cidade era o esperado para o mês todo. As principais ruas ficaram alagadas, os rios transbordaram e diversos deslizamentos de terra aconteceram em vários bairros. O número de mortes chegou a 235, na considerada a maior tragédia da história da cidade. Um ano depois, moradores ainda tentam reconstruir suas vidas, em meio à dor do luto pela perda de parentes, amigos e vizinhos. Pessoas que viviam nas áreas mais atingidas ainda cobram o início das obras por parte das autoridades. No centro histórico, as praças e vias foram recuperadas e os comerciantes conseguiram retomar os negócios com a ajuda de clientes e fornecedores. Mas os problemas não acabaram. E quando chove forte, a praça fica tomada pela água, já que os bueiros estão entupidos. Já em outras regiões, as perdas ainda são aparentes. No Morro da Oficina, lugar mais atingido pela chuva, só restam escombros de casas. Quem ainda permanece nas encostas vive assustado com a chance de uma nova chuva forte. As obras de contenção e drenagem no Morro da Oficina só começaram em janeiro deste ano. A Prefeitura de Petrópolis dividiu as intervenções em três etapas, cada uma compreendendo uma área. A segunda etapa ainda está em fase de licitação e a terceira espera a conclusão do projeto executivo. Segundo a gestão municipal, 41 obras estão em andamento e outras 40 em fase de licitação, além das 48 concluídas. Já o governo estadual afirmou que houve um investimento de R$ 255 milhões em trabalhos de contenção de encostas, reconstrução de ruas e reforço estrutural. Agora mudamos para a saúde. Hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Apesar da redução, a doença ainda é a principal causa de morte em crianças. Vamos ver. Em geral, a primeira causa de morte em crianças seria por acidentes e a segunda, o câncer infantil. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que a cada ano sejam registrados 7.930 novos casos de câncer em crianças e jovens de 0 a 19 anos de idade. E como a incidência de tumores vem aumentando lentamente ao longo dos anos, ele começa a aparecer como causa importante de doença em criança. Em 2020, foram registrados 2.280 óbitos em crianças e adolescentes de todo o Brasil. Entre os tipos mais comuns de câncer infanto-juvenil estão leucemia, linfoma e tumores do sistema nervoso central. A doença é muito séria, mas tratamentos trouxeram ao longo dos anos uma esperança na busca pela vida. Como em todos os casos, a possibilidade de cura aumenta quando o paciente é diagnosticado precocemente e tratado. Nos países de alta renda, entre 80 e 85% das crianças acometidas por câncer podem ser curadas atualmente. No Brasil, o percentual é mais baixo e variável entre as regiões, mas apresenta média de cura de 65%. Em geral, o tratamento de um câncer infantil leva de seis meses a dois anos, dependendo do tipo de doença apresentada pelo paciente. Após esse prazo, a criança fica em acompanhamento ou no controle por cinco anos. No Destaque Internacional, a gente traz atualizações sobre o terremoto que atingiu a Turquia e também a Síria. O número de vítimas fatais nos dois países já passa de 41 mil. Quase dez dias após o terremoto de magnitude 7,8 atingir parte da fronteira entre a Turquia e a Síria, equipes de resgate seguem trabalhando nas buscas por desaparecidos e possíveis sobreviventes. Nesta quarta-feira, uma mulher turca de 42 anos foi resgatada com vida dos escombros em Karam Aras, quase 222 horas depois do primeiro tremor. Poucas horas depois, uma outra mulher de 77 anos também havia sido encontrada com vida, na região de Adi e Aman. Cerca de nove pessoas foram retiradas vivas dos escombros nesta terça-feira. Os resgates fizeram com que o presidente turco Tayyip Erdogan prometesse estender os esforços de resgate que já estavam entrando em fase final. Nesta quarta-feira, o governo do país também começou os esforços para reconstrução e deslocamento da população para casas e prédios considerados seguros pelos bombeiros. De acordo com o Ministério Turco de Meio Ambiente e Urbanização, as casas e prédios comprometidos pelo terremoto serão demolidos e reconstruídos de forma segura. No noroeste da Síria, que é controlada por rebeldes e que tem sofrido há anos com diversos conflitos, a situação segue preocupante. Milhares de pessoas ainda estão se virando em meio aos escombros, enquanto a ajuda internacional chega lentamente. E ainda no destaque internacional, a polícia dos Estados Unidos prendeu mais quatro suspeitos de terem participado do assassinato do presidente do Haiti em 2021. Outros quatro suspeitos já haviam sido capturados. Três dos detidos são acusados de conspiração para matar e sequestrar uma pessoa fora dos Estados Unidos, crime pelo qual podem pegar prisão perpétua. Agentes prenderam os quatro homens em queixas criminais apresentadas pelo meu escritório. Isso eleva o número de réus acusados nos Estados Unidos com participação no assassinato para 11. Moise foi assassinado em 2021 a tiros por um comando armado. Duas semanas atrás, outros quatro homens foram extraditados para os Estados Unidos por participação no crime. E o bilionário Elon Musk declarou nesta quarta-feira que outra pessoa pode assumir o comando do Twitter até o fim deste ano. Desde que foi comprada pelo bilionário no fim de outubro, a rede social passou por uma montanha russa, como ele mesmo definiu, de polêmicas e problemas técnicos. O anúncio foi feito durante uma participação por videoconferência no evento World Government Summit, que acontece em Dubai. Acho que preciso estabilizar a organização, deixar claro que ela está em um lugar financeiramente saudável e que o mapa do produto está desenhado. Acredito que provavelmente até o fim de 2023 é o bom prazo para encontrar alguém que administre a companhia, porque penso que ela deve estar em uma posição estável até o fim deste ano. A gestão do mega empresário à frente da plataforma provocou muitas polêmicas, tais como as demissões em larga escala, a reativação de contas que estavam banidas e a suspensão de jornalistas críticos a Musk. As mensagens racistas e de ódio também aumentaram, o que provocou a preocupação das agências reguladoras e a debandada de grandes anunciantes, que constituem a principal fonte de receita do Twitter. Em dezembro, o bilionário anunciou pela primeira vez que planejava deixar o posto de CEO da rede social e que procurava alguém tolo o suficiente para assumir o cargo. Musk também é criticado por ter deixado de lado suas outras empresas, em particular a montadora Tesla, cujas ações desvalorizaram desde que o bilionário assumiu o controle do Twitter. E uma última informação. Um enorme asteroide que está passando bem pertinho da Terra deve fazer sua maior aproximação do nosso planeta nesta quarta-feira. A previsão é de que o asteroide passe a cerca de 4,5 milhões de quilômetros do nosso satélite, por volta das 9h45 da noite de hoje. Mas não há motivo para preocupação, não há risco para o nosso planeta, já que essa distância corresponde a cerca de 12 vezes a distância da Terra para a Lua. E para quem tiver curiosidade e quiser acompanhar, a passagem poderá ser vista aqui do Hemisfério Sul, só que só com a ajuda de um telescópio. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho